Bom dia, manhã de 14 de abril para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 470. Estamos vendo dificuldades no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 10, verso 10, diz assim, Nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Mas nós lemos em Marcos capítulo de número 6, versículo de número 8, o seguinte, Marcos 6, 8, e aí aqui que fica a dificuldade. Marcos capítulo 6, verso 8, diz, E ordenou que nada trouxesse para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Espera aí, é para levar o bordão, porque em Mateus 10, 10, diz nem bordão, e Marcos diz um bordão. Afinal de contas, eles podiam levar um bordão ou não? Vamos à solução dessa dificuldade. Se nós examinarmos essa passagem em comparação a Marcos 6, 8, nós vamos notar uma exceção, um bordão. Um bordão era permitido. Qualquer pessoa que viajasse poderia levar um bordão para se apoiar quando se cansasse. Já em Mateus, quando fala nem bordão, se nós notarmos a discrepância do texto, Mateus está abordando no plural. Olha só, nem alforges, plural, para o caminho, nem duas túnicas eles podiam levar, eles podiam levar uma, nem sandálias podia levar uma no pé. E aqui nem bordão está no plural, se nós entendermos o texto que está falando plural. E se notarmos com Marcos, diz que eles não deveriam levar, eles poderiam levar um bordão. Então, o texto de Mateus se encontra no plural. Significa que não podia ter dois bordões, mas um bordão era permitido. Portanto, no singular, e pode notar que Marcos 6, 8, fala um bordão. Então, aqui tem-se que Mateus está tratando de plural, enquanto Marcos trata do singular. Por isso que é permitido um apenas bordão. Interessante essa pequena contradição, mas está aí a resposta para que você possa entender. Espero que tenha gostado da dificuldade de hoje. E que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva o nosso canal e ajude-nos a divulgar esse canal. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém e amém.